Luiz, meu Deus do céu, por que será que meu gato tá arranhando minha casa inteira? Já foi sofá, já foi cama, já foi móveis e tudo mais? Fala família! Luiz Zucunaria! E galera, um gato arranhar coisas é a mesma coisa que um peixe respirando dentro de baixo da água. É muito natural, é uma coisa que eles têm dentro deles. Assim mesmo como cães mordem e assim mesmo como pássaros piam. Porque é um hábito muito natural. E eu vou mostrar pra vocês o porquê será que eles estão destruindo as coisas dentro das casas de vocês, arranhando tudo por aí. Um dos primeiros pontos disso tudo que eu vou falar pra vocês é se inscreve aqui no canal, deixa seu like já. Comenta também se você tem um gatinho na sua casa que adora destruir sua casa inteira. E me acompanhe pelas redes sociais, é claro. É só jogar Luiz Zucun em todas elas e vocês vão encontrar com muita facilidade. E tem um conteúdo extra que eu sempre posso por lá muito bacana. Tá bom? Então pessoal, vamos lá. Vamos pensar. Por que será que meu gato está arranhando minha casa inteira? Primeiro ponto. Os gatos utilizam desse mecanismo de arranhar as coisas pra desestressar. É uma atividade relaxante pra eles. É uma coisa muito gostosa. É igual a gente fazendo uma massagem, se espreguiçando. Eles estão lá ó... Adorando arranhar as coisas. Um segundo ponto também muito importante nessa história toda é que eles utilizam dessa... De arranhar as coisas pra marcar território. Então provavelmente se você tem um gato aí na sua casa que está arranhando tudo, ele está marcando o território como o dele. Ele é o rei do lugar. Ninguém mais manda ali, é só ele. Então toma um pouco de cuidado. Referente a isso, vou mostrar pra vocês também ao decorrer do tempo aqui no canal. Como deixar um gatinho bem treinado, já tem vários vídeos. É só você clicar no i aqui. Já tem alguns vídeos muito importantes pra vocês. Mas vai ter cada dia a mais. Tá bom? Então eles podem sim estar marcando o território como o deles e ninguém mais toca ali. Cuidado. E um outro ponto também é que o seu gato pode estar extremamente estressado, irritado. E ele utiliza desse mecanismo pra também aliviar um pouco mais do estresse. Assim que eles usam isso pra relaxar, eles também utilizam isso pra aliviar estresse. Então se ele não tem uma casa muito verticalizada, se os donos não interagem da maneira correta com ele, não tem diversão, não tem enriquecimento ambiental. Seu gato está neurótico. E aí ele começa a arranhar as coisas pra mostrar que também ele é o dono do pedaço, que ele está estressado e que ele quer paz. Então muito cuidado com esses três pontinhos importantes aí. E agora que você descobriu o porquê que o seu gato tá arranhando sua casa inteira, é bom você ficar um pouco mais ligado no que você tá fornecendo pro seu gato. Pra ele não estar tão estressado, não querer marcar tanto território, não querer relaxar tanto. Mas o ponto principal dessa história inteira, pessoal, que eu sempre falo pra vocês, só corrigir, corrigir, corrigir não vai adiantar em nada. Tentar minimizar esse problema também não vai adiantar de nada. Resolva o problema, é muito simples. Forneça muita interação pro seu gato. Seja com você, seja com brinquedos, seja com enriquecimento ambiental, seja com o novo ambiente que você vai deixar ali pro seu gato, uma casa muito mais verticalizada, muito mais interativa. E ele vai parar de fazer isso aí, eu te dou 100% de certeza. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Deixe um like aqui pra mim, manda nos comentários se sobrou alguma dúvida, se vocês têm algum comentário pertinente pra falar sobre isso. E também qualquer outra coisa que vocês queiram comentar. Deixe a sua avaliação, que é muito importante. E me siga pelas redes sociais, todas elas são no Izuclo pra facilitar a sua vida. Tá bom? Pessoal, vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!